olá 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 amigos e amigas do blog do canal entidades ciganas da umbanda aqui emerson de ossã editor do blog do canal hoje em forma emergencial exatamente não sei se vocês estão vendo aqui tá estamos um gerador aí para poder fazer esse vídeo aí para não ficar em aberto a nossa live que nós teríamos hoje então desculpem que a coisa tá meio feita de modo de emergência e urgência mas eu não podia deixar de passar esse vídeo de hoje né bom pessoal quem segue os nossos canais lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo agora vamos vai servir para os três canais que nós temos na ecm publicações entidade ciganas da umbanda o rancho martin ferro e o canal honório galdero entidade ciganas da umbanda fala sobre a religião é o africanismo a natureza o diário de gaúcho grosso ou barro na hora o galder fala sobre a cultura gaúcha o rio grande do sul vocês devem estar vendo aí na mídia nacional está acontecendo no rio grande do sul agora e o canal do rancho de martin ferro onde nós atuamos com a fabricação de muda plantação de café né trabalhamos com tecnologia gestão ambiental olha só a gente como nós temos um probidade no que nós vamos falar agora pessoal vocês sabem estão vendo na mídia aí que o grande do sul passou mais um furacão esta madrugada e por isso nós não faremos live gente vocês não têm noção de como o que nós estamos inventando aqui para poder fazer esse vídeo hoje tá nem ter todos a internet depois não sei como é que eu vou tentar baixar aí do celular tá não sei se vai ficar pesado estou fazendo esse vídeo sem saber se eu vou conseguir baixar mas eu consegui baixar espero que todos chegue a todas esse vídeo aí bom há muito tempo muitos anos eu tenho batido em todos os três canais por isso que eu vou abranger um número em torno de umas 150 mil pessoas os três canais tá há muito tempo que eu tenho batido aqui nos três canais que é o pessoal o brasil tem furacão né mais especificamente o grande sul o pessoal o rio grande do sul tem furacão dois mil e dezesseis porto alegre teve um furacão no grande sul tem um furacão que dizem uma metade da grande porto alegre né lembram tivemos o furacão catrina catarina ou catarina agora não recorda o grande sul também com ventos de quase 200 km por hora pois bem hoje tivemos rajadas de 146 km por hora e todos os anos tem o mesmo vendaval a mesma destruição bom é um conjunto de fatores a própria natureza está se vingando né entre aspas de nosso estarmos poluindo modificando a estrutura do calor com as nossas grandes cidades muitas grandes cidades bastante concreto e sem árvores excesso de calor o que que esse calor faz mais aumenta muito mais a sensação térmica do nosso corpo também e o pouco de água que há evaporação evaporação vem vento frio e já se dá o extrato nos Estados Unidos qualquer um desses dessas velocidades mencionadas de verão de vento em qualquer uma agora esses dias quem assistiu o vento a live no nosso canal entidade ciganas da Umbanda uma live ao vivo tivemos a chuva de granizo lembram gente pois bem naquela live nós tínhamos decidido que nós íamos reforçar o nosso telhado que quebrou todo o telhado por causa do granizo gastamos o que nós não tínhamos não tínhamos não tínhamos para gastar para fazer o reforço estrutural telhado botamos manta asfáltica pois bem essa madrugada nós ficamos felizes tá porque o telhado entrou uma água aguentou teve granizo normal apesar de que parte da nossa plantação aí foi a feita afetada botamos esportes de luz com painel solar um amigo meu e que eu não vou citar nome aí que absurdo não dá certo isso não vai dar certo tem que ser aqueles ligados na tomada que fica a bateria carregando é me xingou mas fomos lá eu ok loca investimos o que nós não tínhamos para colocar o painel solar com o esporte com luz esporte eu quero dizer com isso aqui estamos sem luz desde o vendaval duzentos e cinco chegou a um milhão e quinhentos né se não me engano a notícia né um milhão e quinhentas mil pessoas aqui no rio grande sul na região na grande porto alegre sem luz vocês têm noção disso pessoal e um milhão e duzentos mil pessoas sem água bom nós temos o painel solar para nós não temos condições de colocar todo o painel solar né mas nós estamos comprando em partes temos captação da água da chuva tá bom faltou água estamos utilizando a captação da água da chuva ainda mais vocês estão vendo atrás aqui a um vídeo de chuva não é por por coincidência não mandei vídeos dos estragos aqui imagens para as pessoas mais próximas a mediação do nosso outro canal entidade cigana do umbanda pessoal do rancho martin ferro estrago que teve em glorinha então o que que eu quero dizer para não me alongar muito aí tá até para poder ter para poder baixar esse vídeo aí pessoal nos estados unidos qualquer vento que é dentro dessa velocidade que nós estamos ele é caracterizado furacão barra ciclone aqui não é chuva extra-tropical é vendaval essa tropical vamos tirar o extra-tropical tá tem vizinhos aqui que estão sem água sem luz imagens impressionantes aqui tá aqui na frente do rancho onde nós estamos há 50 anos eu não via nada parecido um metro e meio de água nunca 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 aconteceu isto por causa da força do vento e da água então o que eu quero dizer que a natureza cada momento a cada ano que passar vai piorar temos que reforçar as estruturas quanto eu estava estudando rádio a telhas milímetros quatro e cinco milímetros pessoal e qualquer telha de quatro cinco minutos milímetros a chuva forte o granizo quebra aí no próximo ano a pessoa vai comprar telha de 45 minutos milímetros compra de seis milímetros né para evitar que na próxima no próximo temporal no próximo vendaval que vai acontecer porque sempre aconteceu mas por que que nós não sabíamos antigamente porque nós não temos uma coisa hoje que se chama smartphone e agora acontece uma profusão tão enorme de imagens tão chocantes eu fiquei chocado ontem tá o carro andando aqui água levando aqui na frente e olha que aqui é alto gente aqui é um bem alto é muito alto e imagina em lugares mais baixos tá bom então vamos começar a nos prevenir tá pessoal porque as de os desastres ambientais os desastres da vida nós sempre isso sempre vai acontecer eu sigo muito canal de sobrevivencialismo e o que eu não me engano foi o canal do batata ou do jogo da família x né que eles falaram que a parte do sobrevivencialismo quando nós falamos sobre isso a primeira coisa que as pessoas pensam é guerra grande grandes catástrofes não sei o que né bom sobrevivencialismo é muito mais do que isso tá é se preparar para os altos e baixos da nossa vida que nós temos várias pessoas nesse exato momento estão com as suas casas destelhadas e ainda se fosse só a telha né gente concordam comigo não é os móveis são os móveis são elétrons domésticos ou seja a o custo da vida da pessoa de financeiro acaba o emocional da pessoa é abalado automaticamente a saúde da pessoa fica abalada a partir de agora qualquer ventinho que seja que não venha trazer dano nos abala e nos traz medo ainda mais quem tem criança em casa né então o sobrevivencialismo é o preparo para momentos extraordinários e nem tão extraordinários que eu volto a dizer olha milésima vez pessoal nós temos furacão nós temos ciclone no Brasil e nós temos que cobrar a atitude dos nossos políticos né para que sejam que tomem atitudes que nem se toma nos Estados Unidos tá bom o que que eles podem fazer para nós então antes que venha a pergunta pessoal existe uma palavra que se chama bunker né primeira coisa que a gente fala bunker ou as pessoas a guerra guerra atômica não o bunker é construído para isso o vento começou a 130 quilômetros por hora que nem aconteceu agora essa madrugada essa noite no Rio Grande do Sul temos um local de segurança né existe bunkers que são feitos pelas prefeituras pelos governos aonde as pessoas dos os bairros das cidades do interior elas podem se agregar lá a tal estando uma notícia agora que supermercados Porto Alegre gravata aí Cachoeirinha emprestando a tomada para o pessoal carregar celular para vocês verem nós estamos sem internet né a internet o que que eu poderia fazer ter uma estar link né aqui bom é um é um é um sonho nosso tá ter uma estar link porque daí nós estamos com um problema de luz a luz eu dou um jeito aqui com um um gerador eu dou um jeito com bateria eu dou um jeito mas a internet eu não tenho o que fazer então com a estar link se o nosso ápice do nosso do nosso sobrevivencialismo mesmo telhado ok captação de água de chuva ok comida tão fazendo estoque já falei esse ano pessoal do canal entidade ciganazão banda o pessoal do rancho Martins Ferro sabe que eu tô falando do canal dos canais e dos blogs a quebra na plantação de alimentos né pessoal teve quebra de soja do Soja De 37% Até vou fazer um vídeo no canal do Rancho Martim Ferro E o soja, o grão É a base alimentar de toda a cadeia alimentar humana Tudo vai soja Desde o nosso churrasquinho Que o soja é alimentado boi O óleo de soja normal O óleo de soja que vai no caminhão Que faz o transporte do nosso alimento O nosso alimento vai para ela de soja Olhem no rótulo de qualquer alimento Que vocês comprem Soja, milho, grãos Além da quebra por problemas climáticos Temos a quebra por erro estratégico governamental E o principal nesse momento É, olha aqui atrás É uma auréola, olha aqui Olha o anjo Viu? Viu? Viu o anjo agora É a enjambração da luz, tá pessoal? Vamos lá então A quebra também, tá? Principalmente pelas condições climáticas Que não são mais as mesmas Então lembrando O pessoal não tem live hoje, tá? Sem internet, sem luz Não tem como O custo para eu manter Inserir os vídeos São três canais E mais a live não vale a pena eu fazer com dados móveis Ah, deixa eu lembrar uma coisa Nem dados móveis nós não estamos Estamos só com um celular funcionando É uma operadora Eu não vou nem falar o nome da operadora Uma operadora está funcionando E a outra não está Tá bom? Internet se foi Pessoal, árvores, né? Excesso de árvores vai cair em cima dos cabos fibra ótica Eu não estou ocupando a operadora na internet Até mandei um chamado para a internet E no chamado eu falei assim Olha, eu estou abrindo um chamado Meramente por opção Porque eu sei que vocês não vão ter condições De tratar rápido a minha chamada Porque no mundo desabou no Rio Grande do Sul Mas estou abrindo um chamado para formalizar E estou lhes desejando boa sorte no serviço Falei isso mesmo, gente, tá? E o pessoal brigando por causa de luz Brigando por causa da internet Brigando por causa de água Pois bem, vamos parar de brigar por causa disso? Vamos botar uma captação da água da chuva em casa? Vamos botar um painel solar em casa? A minha próxima aquisição Se Deus quiser e me ajudar Vai ser uma internet da Starlink Que aí com a luz e a água e a minha internet Né? O básico Eu estou falando o básico Para nós mantermos os nossos canais aqui E a nossa informação em dia, né? Teremos Não necessitaremos de algo externo Ou seja Pode vir vendaval de 200, 300 km por hora E esperem que virá, tá? Cada ano que passa Aumenta mais a velocidade do Do vento E nós estamos fazendo O nosso bunker aqui Nós estamos fazendo A nossa proteção Contra o vento, tá? Por isso que eu falei Que nós estamos preparando aqui Se Deus quiser Até o final do ano Um estúdio com containers, tá? Só que não é container qualquer coisa não, tá? Pessoal Nós vamos chumbar Se bobear Nós botamos um caminhão de terra em cima ainda, né? E concreto Para ser o nosso bunker E a nossa E termos condições De nos conectar com vocês Tá bom? Viu? Tio Emerson está avisando faz tempo Sim O Brasil e o Rio Grande do Sul Tem furacão Tem vendaval E está na hora Gente Eu não sei porque vocês ainda não botam na cabeça, tá? Que está na hora de Ajustar isso Muita gente que está me vendo agora Está me vendo num smartphone aí De uns 2 mil 3 mil reais Que foram pagos em 12 vezes, né? Pois bem Muita placa solar Tu paga esse valor em 12 vezes Muito conjunto completo de captação da água Da chuva Tu paga Isso em 12 vezes Eu sei porque nós fizemos isso O meu celular é um celular vagabundinho chinês Tá bom? Eu escolhi pagar um celular na época 500 reais em 12 vezes Tá bom? Faz a mesma coisa que um smartphone de 10 mil reais Que eu sei que tem gente que tem smartphone de 10 mil reais Quem está vendo esse meu vídeo Pobre Metido a rico Que tem smartphone de 10 mil reais Bom Tu pode ter a captação da água da chuva Tu pode ter um painel solar Que pode manter Fazer a manutenção da tua Luz E ainda Tu pode ter uma internet Sem problemas De conexão Utilizando um celular mais básico E o principal de tudo Dá uma cuidadinha aí Na comida Vamos começar a Guardar alimentos Que nem os antigos Faziam Meu nome é Emerson Matos Emerson Cabreira Emerson de Ossã Independente de quais dos canais Estarão me vendo Mas eu tive que fazer esse alerta aí Urgente, tá? Por quê? Tem mais dois dias Vivendo a Val À frente Eu não sei se eu vou conseguir Voltar a falar com vocês Um beijo no coração Obrigado pela atenção E até a próxima Tchau